Quatro exercícios para diminuir varizes. Primeiro exercício, levante a perna, movem entre os pés. Dez repetições. Segundo exercício, vamos chutar para trás, ponta dos pés. Chuta para trás, ponta dos pés. Vinte repetições. Terceiro exercício, afasta os pés na largura dos ombros. Agora, finge que vai sentar e para no meio do caminho. Conte até vinte. Levanta. E por fim, o quarto exercício, vem um pouquinho para trás. Agora, realize dois passos da frente, dois passos para trás. Com tranquilidade, realize um minuto de relógio. Este treino pode ser feito duas vezes todos os dias. E vamos juntos melhorar a saúde!